olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo eu gostaria de falar uma coisa importante para vocês aí é principalmente para quem está começando no youtube é quem tá começando às vezes é um pouco ingênuo daí surge muitas empresas querendo fazer querendo não é sugerindo propondo parceria para canais pequenos e como o youtube está começando e talvez ele ele acaba se empolgando e e aceita essa parceria e acaba fornecendo dados sensíveis que às vezes nem ele percebe lá no grupo o Jean do canal Jean várias queixas ele postou uma mensagem tá uma proposta de uma empresa sugerindo uma parceria para ele só que na hora de preencher um formulário tem uma baita isca lá aí eu gostaria de comentar aqui com vocês tá lembrando que a logo da empresa aqui é não quer dizer que a empresa esteja aplicando golpe tá pessoal eu mesmo eu posso mandar e-mail para meio mundo com a logo da machínima por exemplo com o logo da IGN ou com o logo da freedom é da na broadband tv falando que eu sou funcionário da empresa para fazer parceria comigo tá então a logo da empresa que vocês vão ver aqui não quer dizer que essa empresa que está aplicando golpe pode ser um outro qualquer que esteja usando a logo da empresa beleza então antes de mostrar deixa eu deixar bem claro aqui que eu não tô falando que é a empresa que tá aplicando golpe é então ele recebeu a mensagem assim ó deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui para a gente ler junto olá Jean você aceitaria ser parceiro do nosso site é uma proposta de duplicar seus inscritos e suas visualizações em apenas um mês ganhe mais de 30 mil inscritos com nossas divulgações grátis para nossos parceiros iremos fazer seu canal gerar mais de 500 mil visualizações por mês tudo isso grátis aceite nossa parceria mensagem estará nosso nosso site aí tem um link para pessoa clicar bom a proposta é lá para quem tá começando é uma proposta muito tentadora às vezes a pessoa clica aqui e nem se dá conta do tipo de informações que ele tá tipo de informações que ele tá passando aí clicando naquele link ele vai para esta página aqui ó deixa eu dar um pause aqui só para explicar melhor repare que ali ó tem três campos ali tem o e-mail tem o e-mail a senha e o telefone e-mail a senha e o telefone se tá pedindo senha pessoal fuja que é fuja que é como é que chuta que macumba é brincadeiras a parte se está pedindo senha desconfie tá não vai colocando sua senha e coloca uma senha é errada aí só para dar um migué entendeu só para você descobrir mesmo mas a empresa ela não pede senha ao máximo que ela pode fazer é pedir para vincular o seu canal que você clica lá na lá no site aí o seu site pede permissão para aquele aplicativo api do google aí você clica em permitir tá aí tendo essas informações seu e-mail sua senha qualquer um pode entrar na sua conta aí de qualquer lugar do mundo é então eu gostaria de avisar vocês principalmente os youtubers novos aqueles que estão começando ainda tomar muito cuidado aí com é na verdade nem empresa é pessoas picaretas que tentam se aproveitar disso para tirar vantagem tá então tá dado o recado então é eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego